Agora vai uma dica super legal pra você que está procurando o buffet e também quer cuidar do visual aí do salão onde você vai realizar suas peças. Celso Buffet tem um serviço super legal que você vai gostar, mas quem vai falar pra gente é o Celso. Que novidade é essa? Então, nós implantamos esse sistema de informação do salão até pra ficar uma coisa mais acessível pro cliente, porque ao invés de ele contratar duas empresas, fica dois trabalhos numa empresa só. Qual é o diferencial do seu buffet? Então, a gente hoje está implantando uma mesa de frio diferenciado e com frutos do mar, com a coisa que era suba, quase não tem. O pessoal assim que é churrasco. A gente também tem o sistema de locação de material, por quê? Às vezes as pessoas tem alguém na família que cozinha, então pode ir lá que a gente tem prato, garrafa, mesa, cadeira, toalha, de tudo. Isso aí, então. Você quer conhecer um pouquinho mais o trabalho do Celso Buffet? Pode acessar o site www.celsobuffet.com.br Ou quem quiser contratar, compareça lá na rua Alfredo Castilho, número 115. E os telefones pra mais informações, 3608-3479. E o celular, 9725-5380. 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 E o celular, 9725-5380.